Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sendo que sexta, sábado e domingo a gente dá uma descansadinha aqui, nós e os advogados, está bem? Como esse é um programa de perguntas e respostas e hoje nós vamos tratar de direito imobiliário, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que daqui a pouco eu vou dizer quem é que vai estar aqui conosco respondendo aos questionamentos de vocês. E, em segundo lugar, eu quero dizer que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail, está bem? Qualquer um desses endereços, chega aqui as perguntas e não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta. Todas elas serão respondidas. Eu prometi dizer quem é que vai responder aos questionamentos de vocês durante o dia de hoje e eu tenho aqui comigo, com muito prazer, diga-se de passagem, o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um bom programa para todos nós. Cumprimentar os telespectadores e o pessoal da nossa técnica da TVE pela oportunidade de estar aqui mais uma vez colaborando. Que bom. O doutor Daniel sempre vem aqui e é uma alegria recebê-lo porque ele está sempre com uma piada, está sempre com alguma coisa que diga a respeito a alguma coisa engraçada. Então, está sempre, sempre, sempre respondendo às nossas perguntas. E eu vou, em primeiro lugar, fazer a pergunta de um anônimo, doutor Daniel. Sou proprietário de uma casa que foi alugada através de uma imobiliária. Depois de quatro meses, após um temporal, a placa do motor do portão eletrônico danificou. E esse reparo imobiliário acha que não deve ser por conta do inquilino. A imobiliária diz que, conforme a lei do inquilinato, esse custo é de responsabilidade do proprietário. Esse reparo, entendo eu, que faz parte da manutenção do imóvel. Esse custo fica por conta do locador ou do locatário, doutor Daniel? Então, Machado, veja, porque a imobiliária aparentemente diz aí para o nosso anônimo, que a responsabilidade seria dele e ele entende que a responsabilidade seria do inquilino. Neste caso, a responsabilidade é, sim, do inquilino. O que diz a lei do inquilinato? Ao locador é o dever de entregar o imóvel em condições de uso e habitabilidade e mantê-lo assim durante a locação. Porém, a manutenção desse estado deve ser por conta do inquilino. Então, ele recebe o imóvel, o controle remoto lá funcionando e ele deve restituir o imóvel ao término da locação ao proprietário com este controle remoto, com esse portão eletrônico funcionando. Portanto, a manutenção é do inquilino. Neste caso, indiscutivelmente é do inquilino. A próxima pergunta é do senhor Antônio. E como ela é uma pergunta muito extensa, muito longa, eu já mandei a pergunta para o doutor Daniel para ele responder. Mas eu vou ler antes a primeira frase aqui do senhor Antônio, que diz, parabéns ao programa, sou fã número um. Muito obrigado, senhor Antônio. Você pode continuar aí sentado, vendo o programa, que o doutor Daniel vai responder agora a sua pergunta. Por favor, doutor Daniel. Então, senhor Antônio, o senhor narra no seu enunciado, que me foi passado previamente, dado o tamanho da causa apresentada, mas, sucintamente, o senhor tem uma divergência em torno de 7 mil metros de área, que era a sua, aparentemente registrada na sua matrícula e também apurada através de um levantamento topográfico. E, atualmente, essa área foi reduzida porque o seu vizinho fez também um levantamento topográfico, aparentemente invadiu parte da sua propriedade. O senhor pretende vender esta propriedade e nós temos, na prática, apurado essa divergência de 7 mil metros de área. Evidentemente que o senhor não pode perder essa área, por menor que seja, é uma questão legal e é uma questão registral. O senhor fala no seu enunciado que a matrícula do seu vizinho também não constam as coordenadas e de acordo com esse levantamento topográfico que ele teria feito. Então, nós temos aí uma irregularidade entre o registro da matrícula dele e a sua matrícula. A sua corresponde ao levantamento topográfico e a dele não. Então, aparentemente, o senhor está com a razão. A recomendação que eu faço, como não há um diálogo, pelo que o senhor diz também no enunciado, é que o senhor procure o judiciário para que seja apurado isso mediante uma perícia judicial e aí sim definir de quem é esses 7 mil metros que o senhor diz que está hoje sob discussão com o seu vizinho. Tem que necessariamente passar pelo judiciário, se não houver entendimento entre vocês. O ideal seria que cada um cedesse um pouco, regularizasse as matrículas, essa é uma alternativa para evitar o judiciário. Mas como o senhor tem a matrícula registrada, não vejo por que o senhor possa abrir mão dessa parte. Acho que o senhor tem direito de manter a sua propriedade intacta, tal qual ela está registrada e tal qual consta no seu levantamento topográfico. Agora, ele pode ir conversar com a outra parte, porque, como se diz em São Gabriel, de uma boa conversa ninguém está livre. E é verdade. Talvez possa ser essa a solução, embora essa a solução, Machado, implique em custos, para os dois lados, porque ambos terão que retificar a matrícula para poder manter o registro intacto. A pergunta agora é da dona Marta. E ela diz o seguinte. No meu edifício, existe um proprietário que não paga condomínio há três meses. Já podemos entrar na justiça cobrando o pagamento da dívida? O que devemos fazer para que o valor dessa dívida não vá aumentando? Diz a dona Marta. Sem dúvida, Machado, o débito de condomínio, ele tende a virar uma bola de neve, porque quanto mais o tempo passa, mais aumenta a dívida. Se não há solução, se o condomínio não apresenta uma proposta de pagamento ao condomínio, a solução, sem dúvida, é o ajuizamento da ação de cobrança de cotas condominiais. Recomendo-se uma certa parcimônia, cerca de três, quatro meses, para se ajuizar, talvez um pouco mais, mas sem dúvida o quanto antes deve ser judicializada a questão para evitar que isso se torne impagável. A pergunta agora é de uma anônima. Ela diz o seguinte. Fizemos uma assembleia no condomínio com a convocação para a mesma, tendo sido enviada com antecedência, com antecedência. E 15 dos 36 proprietários apareceram. Foram tomadas decisões nessa assembleia que agora estão sendo contestadas por aqueles que não estavam presentes. Essa contestação poderá tornar sem efeito tudo o que foi decidido? E essa anônima quer saber o que eles devem fazer, doutor Daniel? Então, Machado. Em tese, a assembleia de condomínio legalmente convocada, com duas chamadas, a primeira com o quórum mínimo previsto na convenção e a segunda com qualquer quórum. Essas decisões desta assembleia convocadas legalmente, elas são soberanas. Agora, ela fala também que o quórum está inferior a 50% das frações ideais. Então, é preciso, Machado, entender que tipo de decisão foi tomada nessa assembleia. Vamos supor que a decisão seja uma alteração de fachada. Evidentemente que não é possível com um quórum, como ela está narrando no enunciado. Mas, a princípio, as decisões são soberanas, elas prevalecem, independente da vontade daqueles que não compareceram, desde que é respeitado a lei e o quórum mínimo previsto na convenção do condomínio. Está me dizendo aqui, a Maria Lúcia, que ela também está acostumada com isso. sempre, nunca se consegue 50% dos presentes lá na assembleia. E daí, doutor Daniel? Não, veja, é por isso que eu disse a questão da convocação. A primeira chamada com o quórum mínimo, a segunda chamada com qualquer quórum. Então, a assembleia convocada e, desta forma, e respeitada a questão das disposições da convenção para aquele assunto que será tratado. E também do Código Civil, essas decisões, se a assembleia foi legalmente constituída, convocada e constituída, instalada a assembleia pelo síndico ou pelo responsável pela mesa. apurado o quórum num primeiro chamado, apurado o quórum num segundo chamado, estando o assunto que está sendo deliberado na assembleia previsto na convocação, aqueles que não compareceram não poderão impugnar essa decisão. Agora, é importante observar esses quórums, porque, muitas vezes, por um determinado quórum, não se consegue aprovar o assunto que é objeto da assembleia. Então, vamos dizer, uma alteração de fachada, por exemplo, prevê a aprovação quase que unânime dos condôminos. Se a assembleia não reunir isso, mesmo em segunda chamada, é um tanto difícil a aprovação, não é, Machado? Ah, é, é, com certeza. De 15, de 36 apartamentos, 15 só compareceram? É menos de 50%, né? É menos de 50%. Então, veja que o quórum não era, assim, tão grande, né? Por isso é que eu disse no início da resposta que é preciso entender o que foi deliberado nessa assembleia, para saber se está enquadrado neste quórum dentro do que a lei manda, ou se é preciso uma nova assembleia para rediscutir esse assunto. Doutor Daniel Escalona, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas aqui o intervalo é bem pequenininho mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água, como o senhor está fazendo agora aqui, tá? Numa caneca maravilhosa, diga-se de passagem. É, nós vamos fazer esse intervalo, a gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Daniel Escalona, que está respondendo os questionamentos de vocês, tá bem? Temos aqui, por exemplo, doutor Daniel, a pergunta da Eunice. No meu edifício existem apartamentos de vários tamanhos, inclusive alguns com garagem. Não é o meu caso. O meu imóvel tem apenas um quarto e não tem espaço para carro. Acontece que acabo pagando o mesmo valor de condomínio que os outros imóveis, como também não tem diferença na cobrança de chamadas extras ou de consertos. não acho correto isso, diz a dona Eunice. E ela pergunta o que ela deve fazer, doutor Daniel. Então, Machado, a forma de rateio das despesas condominiais, ela está prevista lá no Código Civil, no artigo 1.352. Lá estabelece que essas despesas devem ser cobradas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade no condomínio. Então, em tese, um apartamento de três dormitórios pagaria um pouco mais de condomínio do que um apartamento de um dormitório. Essa seria a solução ideal. Porém, muitas convenções, especialmente os prédios mais antigos, estabeleciam que essas despesas seriam rateadas em partes iguais. O que eu entendo um tanto injusto? Porque, muitas vezes, como é o caso da nossa telespectadora, ela tem uma unidade pequena e paga igual a uma unidade grande. Então, isso seria, de certa forma, injusto. A lei é muito clara. As despesas condominiais devem ser rateadas proporcionalmente às frações ideais de cada unidade. Portanto, ela deve brigar com a administração do condomínio para ver se isso é uma previsão da convenção, alterar a convenção. Se não é uma previsão da convenção, então, para que a imobiliária ou para que o síndico que administra o condomínio passe a adotar as frações ideais como critério de rateio das despesas. Uma coisa, doutor Daniel, é muito fácil mudar uma decisão dessa ambléia ou não? É assim, uma alteração como essa que eu estou dizendo que ela deve... da convenção, ela exige um quórum alto, então, não é uma decisão fácil de ser anotada, mas é uma decisão justa, precisa de um trabalho de convencimento de todos, porque é uma decisão justa e há previsão legal para a cobrança dessa forma. A pergunta é de um anônimo. Diz o seguinte, um morador do último andar do meu prédio quer o direito de usar a parte não construída do edifício acima do apartamento dele. Diz que pretende fazer uma churrasqueira e área de lazer com entradas apenas pelo apartamento dele. Ele quer... Esse anônimo o que quer saber se ele tem esse direito, doutor Daniel? Essa é uma discussão bastante comum, não é, Machado? O morador do último andar resolve transformar o prédio numa cobertura, o apartamento dele numa cobertura, então, quer tirar o telhado para usar o terraço do apartamento. Não, isso não é possível, isso não é possível, a lei é muito clara também, o artigo 1331 do Código Civil estabelece que essa é uma área, o telhado, assim como outras áreas, o telhado é uma área de uso comum, então, não é um uso privativo daquela unidade, daquele apartamento, portanto, ele não pode se apropriar daquele espaço. É uma discussão bastante comum aí, porque o pessoal, às vezes, são dois apartamentos, os dois últimos andares resolvem, então, transformar os apartamentos na cobertura, isso não é possível, a lei não permite isso, salvo se houver a concordância de todos os condôminos, se não, tudo bem, então, mas isso é difícil, legalmente é impossível de acontecer, não pode acontecer. Não, e depois tem o seguinte também, a entrada da parte de cima seria por dentro do apartamento dele, exatamente. Ele vai estar o dia inteiro com a pessoa passando... Exatamente, até por isso, Machado, perceba assim, como a lei estabelece que esse espaço é uma área comum, como é que seria a utilização dessa área? passando por dentro do apartamento dele? É óbvio que não, não teria como. Então, muitas vezes, a intenção desses proprietários é para que se apropie dessa área de uso comum para uso privativo, ou seja, somente dele. Isso não é possível, a lei não permite isso. A pergunta é da dona Lenice. Estamos pretendendo contratar uma faxineira para o nosso prédio, para trabalhar apenas duas vezes por semana. Vamos precisar assinar a carteira dela, doutor? Então, essa é uma pergunta para o nosso grande doutor Marcelo Armigliato, que é o nosso especialista aqui no Consumidor em Pauta em questões trabalhistas. Via de regra, não, Machado, via de regra até duas vezes por semana não haveria necessidade, quer dizer, não é que não haveria necessidade, necessidade sempre a caracterização de vínculo, até porque essa pessoa participaria em vários edifícios. A recomendação que eu faço para essa telespectadora é que ela procure a administradora do condomínio para encontrar uma solução para esse problema. Por quê? Se ela for trabalhar exclusivamente no prédio, só para este condomínio, deve ser registrada, naturalmente, independente de quantas vezes vá trabalhar. trabalhar. Mas é uma questão trabalhista que eu deixo aí para o doutor Marcelo Amigliato responder. Doutor Marcelo Amigliato, Jesus, que está aqui nas terças-feiras, uma terça-feira sim e outra terça-feira não, ele vai responder a pergunta do doutor Daniel. A pergunta agora já ficou mais ou menos assim, é tanto da dona Lenice como é um pouco do doutor Daniel também. Bom, ele vai responder, vai tratar do assunto aqui. A pergunta agora é do Fábio. Sou inquilino de um apartamento que fica em um edifício que não tem garagem definida para nenhum dos imóveis. Normalmente, utilizo o espaço que estiver livre. Agora, o síndico veio me dizer que eu não posso ocupar o estacionamento que é restrito aos proprietários. está certo isso? Eu pago o condomínio como qualquer um que mora no prédio, diz o Fábio. É, Machado, veja que é uma questão de uso de área condominial também, mesmo a situação do caso anterior, ou seja, uso da área condominial com fins exclusivos para um determinado morador. Em tese, este condomínio nenhum morador teria direito a utilizar esse espaço. Não há vagas de garagem suficiente, aparentemente, para todos os moradores e aí, então, se estabeleceu um critério de exclusão. Agora, é preciso ver o que está previsto na convenção deste condomínio quanto a essa utilização. Se há essa previsão na convenção ou se é uma imposição apenas do síndico. Em tese, ele teria tanto direito quanto qualquer outro proprietário de utilizar esse espaço. por quê? Porque, assim como o inquilino exerce a posse do proprietário, teria os mesmos direitos de qualquer outro condomínio. Mas é preciso ver o que foi acordado, o que foi estabelecido na convenção do condomínio ou qual o regulamento interno previu essa exclusão dele. Mas, em princípio, ele teria, sim, direito a utilizar o espaço. A pergunta agora é de uma anônima. Meu condomínio enfrenta um dilema com a separação incorreta do lixo. Bom, esse lixo sempre é um problema, não é? Muitos moradores não fazem a separação, deixam o lixo seco fora das lixeiras. Quais medidas podem ser tomadas para resolver o problema, doutor Daniel? Então, o problema do lixo não é um problema só do condomínio, não é, Machado? É um problema das cidades. É verdade. Então, muito passa pela educação também da população. Uma iniciativa que eu sugiro é que haja um processo de conscientização desses moradores quanto à separação do lixo, isso é importante. Porto Alegre, por exemplo, se for em Porto Alegre, tem coleta seletiva em todos os bairros. Então, não há justificativa para a gente misturar o lixo. Dá para separar. A coleta é feita em dias diferentes da coleta normal. Então, as pessoas podem perfeitamente separar o seu lixo e destinar na lixeira do condomínio, nas datas certas, sem nenhum problema. É uma questão de disciplina. Aí passa pela educação. E como é que a gente faz isso? Muitas vezes pela força, através da imposição, não é, Machado? do regulamento interno. O regulamento interno do prédio pode estabelecer a obrigatoriedade da separação e as datas e as punições que podem ser aplicadas ao morador que desrespeitar as regras do regulamento. Então, através do regulamento interno, ela disciplina essa matéria dentro do seu condomínio. É como se dizia a Lenção Gabel, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem como resolver na base da conversa, vai na força mesmo. Então, está bem. A pergunta agora é do senhor Raul. Temos cerca elétrica no nosso prédio, mas um ladrão conseguiu entrar e roubar a minha bicicleta que estava no bicicletário. De quem devo cobrar o prejuízo, diz o Raul. É, seu Raul, infelizmente, do ladrão. Não há, Machado, nenhuma obrigatoriedade do condomínio em responder por esse prejuízo do seu Raul. A única exceção, seu Raul, em que o senhor pode responsabilizar o condomínio é se houver na convenção previsão expressa para isso. Se não houver nestes casos, o STJ já pacificou essa matéria em inúmeras discussões, infelizmente, o condomínio fica no prejuízo e o condomínio não responde. Quer dizer que a bicicleta do seu Raul vai ser paga por todos os outros? Não, não, não será paga, o prejuízo será do seu Raul. Do seu Raul? Do seu Raul. Ele não poderá exigir do condomínio a indenização da bicicleta. Ah, então fui eu que entendi, o Raul. É, claro. Dr. Daniel Escalona, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito imobiliário. Quero agradecer muito ao Dr. Daniel Escalona que esteve aqui participando deste programa e prestando os esclarecimentos possíveis e imagináveis. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.